Olá, friends! Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Pra vocês é uma boa noite, mas pra mim é bom dia. Agora são três e pouquinha da manhã. Eu acabei de acordar. Estou acordando por volta das quatro da manhã, durante esse período da quaresma, pra poder fazer o meu devocional. Foi um propósito que eu fiz. E hoje eu resolvi acordar um pouco mais cedo pra gravar o meu café da manhã. Hoje vocês vão cozinhar comigo. Eu vou mostrar a receitinha que eu faço todos os dias de manhã, praticamente. Porque eu amo, fica uma delícia. E vamos comer juntinhas também. Mas antes de ler, vamos tirar a mensagem de hoje. E vamos tirar a mensagem de hoje. E a mensagem do universo pra você é... E a mensagem do universo pra você é... Ser gentil é ser poderoso. Realmente. Vamos cozinhar? Vamos lá. Vamos cozinhar. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos lá. 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 Vamos lá.